Foi enterrado hoje à tarde no cemitério municipal de Brotas, em Salvador, o corpo de Fabrício Rocha, de apenas 7 anos. O garoto foi atingido por pelo menos duas balas durante uma troca de tiros entre traficantes quando brincava na porta de casa do bairro de Cajazeiras. A revolta de Maria das Graças só não é maior do que a dor de perder o filho caçula. De noite brincando comigo e com o pai. Aí falou assim, mamãe, eu vou descer pra brincar um pouquinho, viu? Aí eu digo, tá pai, vai e mamãe nesse tempo vai chamar pra tomar café, viu? Ele tá, pegou e desceu nem 10 minutos, não tinha lido que ele desceu, começou a subir pouco. Fabrício Rocha Cruz, de 7 anos, foi vítima de bala perdida durante um tiroteio dentro do condomínio em Cajazeiras, onde morava com a família há apenas dois meses. Era por volta de 7 horas da noite, quando 6 homens em um carro e uma moto já entraram atirando. O pequeno Fabrício brincava na porta do prédio e não teve tempo de correr. Foi atingido nas costas e na cabeça. Esta vizinha disse que o neto dela estava brincando com Fabrício, minutos antes do garoto ser atingido. Na hora ele achou de correr e meu neto a gente levou pra casa. Salvou seu neto? Salvou. Então, por pouco seu neto não é atingido? Por pouco. Só um milagre de termino. As marcas dos disparos estão por toda parte. Janelas, paredes. O bloco 7, onde o menino morava, foi o mais atingido. Alguns moradores do prédio já pensam em se mudar do local. Eu prefiro até me alugar uma casa, mas não quero ficar aqui não. Isso aqui não tá dando pra ficar não. Quer se mudar? É, eu quero o negócio, eu fico em um lugar de tranquilidade, eu moro sozinho. O conjunto habitacional foi entregue aos moradores em novembro do ano passado. Ainda não existem portões de entrada no condomínio. Os moradores reclamam da facilidade de acesso ao local. Já é a segunda morte que tem aqui dentro já. Fez tudo certinho, tudo bonito. E cadê o portão? Tem que ter o portão ali. O portão resolve o problema? O portão resolve. O crime está sendo investigado pelos agentes da delegacia de Cajazeiras. Mas por enquanto, ninguém foi preso. A família do pequeno Fabrício está inconformada. Você quer ser um humano bom, um humano péssimo. Perdi meu filhinho, meu filhinho. Foi embora, meu menino. O crime também está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ainda falando em crimes envolvendo menores de idade, uma briga entre adolescentes terminou em morte ontem à noite no bairro de Ondina, em Salvador. A vítima, que faria aniversário hoje, foi morta com uma garrafada. No Instituto Médico Legal, enquanto aguardava a liberação do corpo do filho, o pai do garoto morto tentava conter a emoção. Ontem eu não dormi. A noite toda acordada. Só pensando. As coisas dele, tudo dentro de casa, a roupa, tudo dele. Pensamos a noite toda. Paulo Sérgio de Jesus Portela, que faria 15 anos nesta terça-feira, foi assassinado na noite desta segunda por outro adolescente durante uma briga. Na rua João Gonçalves Tourinho, no Alto de Ondina. A briga aconteceu neste beco, que fica bem entre as casas dos adolescentes envolvidos. Segundo o irmão mais novo de Paulo Sérgio, durante a discussão, o agressor partiu para cima da vítima com uma garrafa. E acabou atingindo o vizinho do lado esquerdo do pescoço. Os cacos de vidro ainda ficaram aqui no chão. Esta mulher, que mora ao lado do local do crime, diz que o adolescente ainda caminhou por alguns metros. E caiu na porta dela. Viu um barulho aqui no portão. Bateu assim no portão. E um bocado de gente conversando. Aí eu disse assim, alguém está brigando aí. Aí eu corri. Quando eu corri, que cheguei aqui, ele já estava jogado ali. Aí veio um rapaz aí também. Pegou ele. Aí ele disse assim, pega um pano. Eu peguei duas toalhas. Trouxe para enrolar o pescoço dele, para ver se estancava o sangue. O menino pegou ele aqui na toalha, levou ele, mas já estava morto. Ele já saiu daqui morto. Segundo os moradores da rua, o agressor que está foragido é filho de um policial militar, conhecido como Cid. Lotado no esquadrão Águia, que tem sede bem próxima de onde tudo aconteceu. Nossa equipe de reportagem tentou localizar a família do garoto que cometeu o crime. Mas na casa da avó dele, ninguém quis falar. Cadê o pessoal? Cadê o Cidinho? Cadê o pessoal, os parentes dele? O caso é investigado pela delegacia do adolescente infrator. Os parentes da vítima esperam que a justiça seja feita. A comunidade tem medo, porque aqui, quando é filho de policial, tem medo, porque pode acontecer alguma coisa, mas isso não vai ficar assim. Vai ter justiça. Polêmica novamente envolvendo o plano diretor da capital. Na última sessão de 2011, os vereadores aprovaram algumas emendas, Carol. Pois é, Juca. Uma delas prevê hotéis mais altos em trechos da orla. Parte da população não gostou. O ponto mais polêmico envolve a orla da cidade. Pelo novo texto, os hotéis que ficam próximos à praia podem aumentar o número de andares. Prédios mais altos produzem mais sombra nas areias das praias. Algumas podem ficar sem sol antes das 10 da manhã ou depois das 2 da tarde. 10 bairros estão ameaçados. A população parece que não gostou muito da ideia. Imagina, não vai ter como passar a brisa do mar. A orla daqui é muito feia. Tinha que ficar melhor. Se esse projeto, ele vai ficar mais feio ainda. Só a favor, não. É um crime tirar o sol da praia. Acabou a praia. Os promotores argumentam que a decisão foi feita às escondidas e que não houve consulta pública nem um estudo técnico para justificar a mudança. A lei diz que um projeto de alteração de PDDU tem que estar sujeito a audiências públicas designadas com antecedência, com publicações dos estudos realizados, publicações de todos os projetos dessas alterações. Ou seja, que permita uma participação popular nessas alterações que são importantes para a cidade. E nós não entendemos até hoje o porquê que a Câmara simplesmente alijou desse processo de alteração à coletividade, que realmente não teve a possibilidade de participar. O Ministério Público já pediu a anulação do projeto e o afastamento dos 31 vereadores que votaram a favor das emendas. A promotoria entende que é um caso de improbidade administrativa. Pela violação do princípio da moralidade, porque esta manobra utilizada, ela com certeza feriu princípios morais que devem ser aplicados no âmbito de todos os poderes do Estado. Moradores do bairro de Águas Claras, em Salvador, levaram um susto no início da tarde de hoje. Eles encontraram uma cobra sucuri próxima à BR-324. E veja só o que um grupo de pessoas fez com o animal. As imagens foram feitas do helicóptero da Record Bahia. O animal foi levado por diversas ruas do bairro, nas mãos, por um grupo de pessoas. Depois, a cobra, que mede mais de 3 metros, foi capturada por uma equipe da Polícia Ambiental. A serpente deve ser encaminhada para o centro de triagem do Ibama, onde ficará sob os cuidados do órgão. Agora uma última notícia. Duas pessoas morreram em um acidente agora à noite, na BR-242, próximo ao município de Barreiras, no oeste do Estado. Outros dois passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade. As vítimas ainda não foram identificadas pela polícia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local. O Bahia Record termina aqui. Não perca amanhã o Bahia no ar, às 6h30 da manhã e o Balanço Geral, às 7h15. Fique agora com o Jornal da Record, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.